São abertas as inscrições para quem deseja participar da Cavalgada no desfile da 1º de junho. Quem está aqui do meu lado e vai dar mais informações é o Ricardo Salgado, ele que é o organizador do evento. Ricardo, conta para a gente como que vai ser a Cavalgada este ano. Bom, como já é tradicional, o lugar de saída vai ser lá na rua Pains, no final da Avenida de 7 de Setembro. E quem quiser participar, como todo ano tem que fazer, tem que fazer as inscrições. As inscrições estão sendo feitas ali na Western Bull, que fica na Minas Gerais, esquina com a Amazonas. E na rua Nossa Senhora da Aparecida, número 412, no Catalão. No dia também nós teremos um grupo de pessoas lá que vão fazer as inscrições também, até para facilitar para as pessoas que não tiveram tempo e para as pessoas que vêm de outras cidades poder fazer a inscrição lá na hora. Lá na hora a pessoa recebe um regulamento e é só levar o documento de identidade. Lembrando que é uma Cavalgada Cívica. Nós estamos comemorando o aniversário da cidade e quem está lá na rua não está querendo ver desordem, está querendo ver um cavalo limpinho, arrumadinho, com a pessoa em cima, com a traia completa, com arreio, chapéu, camisa para dentro da calça, porque é isso que chama-se Cavalgada. Tá certo, obrigada pelas informações. Então é isso, Ana Cecília Moura para a TV Candidés.